Fim por esse ó A vinhazinha é gostosa E joga a mão pra cima Uma vinhazinha é gostosa E joga a mão pra cima Uma vinhazinha é gostosa A lança mais não cai, não tem como parar Um avinhazinho da noite pra balançar A lança mais não cai, não tem como parar A vinhazinha, vinhazinha, vinhazinha A vinhazinha, vinhazinha, vinhazinha A vinhazinha, vinhazinha, vinhazinha A vinhazinha, vinhazinha, vinhazinha Um avinhazinho da noite pra balançar A lança mais não cai, não tem como parar Quero ver! Ali! Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Puxa meu parceiro Rodrigo Bota a pata na nego Agradecer a presença de vocês aí Opa, é o fim A tonta pavela que vem no canto hoje O aviãozinho, 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 aviãozinho 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 Os piastros vetorou Um rainho no meio do salão E um rainho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Com uma novinha descendo até o chão Com a tragédia o beijo aconteceu E o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei O raim no meio do salão, e o raim no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia que já aconteceu e os pinhaços do ré Travou e os pinhaços do ré, travou e os pinhaços do ré Quebrou e os pinhaços do ré, quebrou e os pinhaços do ré Quebrou e os pinhaços do ré, travou e os pinhaços do ré Quebrou e os pinhaços do ré, travou Dirigitada na boca do bananero, meu parceiro geló, aquele abraço Dirigitada na boca do bananero, meu parceiro geló, aquele abraço Entre os seis a ser um amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Essa é por os corações da apaixonada Meu parceiro O meu parceiro Deixa eu me ir pra cantar Zé Tati no Paraná Tchau, tchau, tchau Uh Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei Foi complicado Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei Foi complicado Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Foi um castigo ter te ligado e não te ver Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei Foi complicado Foi um castigo ter te ligado e não te ver Foi um castigo ter te ligado e não te ver Foi um castigo ter te ligado e não te ver Foi um castigo ter te ligado e não te ver Olha o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rabarigueirinho, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor, foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rabarigueirinho, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor, da mão do cheiro, só uma série de noite e dia No meio da putaria, um moreno e um estourão Toda arrumada, igual mais top do meu lado, sou playboyzinha, arrumada, quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Tô conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o moreno É muita melodia Joga a mão pra cima, cara Olho meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rabarigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Olho meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rabarigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno No meio da putaria, um moreno e um estourão Toda arrumada, igual mais top do meu lado, sou playboyzinha, arrumada, quando eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Tô conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Alô pra mim, chegou o moreno Tô conhecido como filho de papazinho Joga a mão pra cima Alô pra mim, chegou o moreno 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 Ao meu lado só resta a solidão Como fui magumar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Devagar A titanar H-B-N-O Errar é o mano, foi eu que errei Mas o perdão foi feito, pra quem sabe dar Mas tenha certeza, aqui no meu regresso O meu grande amor faz de perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Devagar Devagar Vá de danar H-B-N-O Puxa meu teclado Eu tive um amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje tô sozinho Fui rico de amor E hoje tô sozinho E hoje tô tão só Me lasquei Negói Puxa meu bar Eu tive um amor O amor tão bonito O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje tô sozinho Fui rico de amor E hoje tô tão só Foi bonito demais Mas hoje tô sozinho Fui rico de amor E hoje tô tão só Arrocha 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 O filme mais gostoso Pãe Alô, dono do bar, puxe uma manda, hoje vou me brilhar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Segura meu batera, uuuh Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não atende Se manda um mensagem, você visualiza, e você não responde Se quer machucar, machuca, depois você facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar, puxe uma manda, hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma manda, hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não atende E manda um mensagem, você visualiza, e você não responde Se quer machucar, machuca, depois você facilita Desse jeito você vai acabar com minha vida Alô, dono do bar, puxe uma manda, hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma manda, hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saída, traz cachaça pra minha mesa Puxa, meu parceiro Rodrigo Pera, o segundo jogador Alô, viva Puxa, meu Marlene, mas que a praça é essa aí Obrigado viu Eu chamei essa neguinha, foi pra nós, deixa me agar Eu tinha a noite inteira, sem ter hora pra parar Eu quero ver ela mexendo um lado do outro Falançando a bundinha pro moreno, fica louco Eu chamei essa neguinha, foi pra nós, deixa me agar Eu tinha a noite inteira, sem ter hora pra parar Eu quero ver ela mexendo um lado do outro Falançando a bundinha pro moreno, fica louco Xamega, 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 xamega Xamega, 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 xamega Quero ver Xamega, 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 xamega Xamega, 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 xamega Xamega, 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 xamega Eu chamei essa neguinha, foi pra nós dois chamegar Por que a noite inteira, centa e hora pra parar Eu quero ver ela mexendo do lado, louco A nossa dá bondinha pro moreno, fica louco Eu chamei essa neguinha, foi pra nós dois chamegar Por que a noite inteira, centa e hora pra parar Eu quero ver ela mexendo do lado, louco A nossa dá bondinha pro moreno, fica louco Chamega, chamega, chamega E chamega, 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 chamega Isso é mega, isso é mega Isso é mega, isso é mega Isso é mega, isso é mega, isso é mega Hoje eu tô de folga 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 E quem já tá no ponto, a cerveja tá gelada, não quero saber de nada, quero saber de nada. E quem já tá no ponto, a cerveja tá gelada, não quero saber de nada, quero saber de nada. Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando copa. Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando cor Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando cor, papai Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder, com nossa multa aumentando, já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder, com nossa multa aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele anda falando de anos magra Eu já fiquei sabendo, ele anda lizeiro que vai me matar Imagina se ele soubesse e eu faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Imagina se ele soubesse e eu faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Vai embora amor, deixa esse cara por favor Paga esse cara amor Paga esse cara amor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Com nossa multa aumentando, já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder, com nossa multa aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele anda falando de anos magra Eu já fiquei sabendo, eu já fiquei sabendo, ele anda falando que vai me matar Imagina se ele soubesse e eu faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Imagina se ele soubesse e eu não faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Vai embora amor Deixe esse cara por favor Vai embora amor Deixe esse cara por favor Vai embora amor Deixe esse cara por favor Vai embora amor Paga esse cara por favor Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh